Boas pessoal, aqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Brasil Testa Novo Míssel Hipersónico e vou também reagir a um vídeo chamado Aeronave Brasileira Faz 6 Vezes a Velocidade do Som, ok? Vou ver estes dois vídeos. O primeiro vídeo que eu vou ver é este do Míssel Hipersónico. Parece-me um vídeo bastante interessante. Ambos os vídeos são do canal Brasil Graphics, um canal muito bom e que eu acompanho e recomendo que vocês acompanhem também. Portanto, eu vou deixar o link dos vídeos originais aí na descrição. E é isso pessoal, vamos lá ver então aqui o que é que é isto, o que é que... O que raio é este novo Míssel Hipersónico que o Brasil testou. Estou curioso para ver, parece-me uma coisa interessante. E também quero ver a aeronave que faz 6 vezes a velocidade do som. Isto para mim é uma coisa surreal mesmo, a sério. Enfim, espero que vocês gostem e é isso. Vamos lá. Bora lá então a isto pessoal. Só lembrando que as minhas redes sociais, o Twitter e o Instagram estão aí no primeiro comentário. Se me quiserem seguir lá, eu agradeço imenso. E é isso. Vamos lá então aqui. Bora. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Graphics. Novamente, nós faremos o primeiro teste de voo do motor hipersônico brasileiro que está prestes a ocorrer. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Motor hipersônico. O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, situado em São José dos Campos, São Paulo, iniciou os preparativos da chamada Operação Cruzeiro, com o envio de materiais do primeiro teste de voo do motor aeronáutico hipersônico 14X. Uou, é suposto isto andar no espaço mesmo? Ou isto aqui é só, tipo, para ilustrar? Não sei, mas... Isto anda mesmo no espaço? É porque se andar... É demais. É demais mesmo. Para o centro de lançamento de Alcântara, no dia 17 de novembro. É, provavelmente anda mesmo no espaço, né? Porque isto aqui, tanto quanto sei, é uma base de lançamento de foguetões ou forretes. Em dezembro, foi enviado o primeiro carregamento via terrestre, saindo do centro de transporte logístico da aeronáutica, contendo os cilindros de gases que serão utilizados na carga útil do 14X. A segunda etapa, também via terrestre, deslocou-se do grupamento de apoio de São José dos Campos, no dia 23 de novembro, levando o apoio para a campanha, como o carrinho elétrico e outras peças. No dia 28 de novembro, a aeronave C-130 Hércules, operada pelo esquadrão gordo, realizou o carregamento dos motores foguetes, componentes pirotécnicos, módulos, empenas, bancos de controle e a carga útil do motor. Tanta coisa. Aí, mano, isto aqui deve ser uma complicação enorme, montar este tipo de coisas. No dia 29 de novembro, a aeronave KC-390... Olha, está aqui a bandeira de Portugal? É sério, mano? E, ah, isto aqui tem a bandeira do Brasil, depois tem uma bandeira em branco, que eu não sei o que significa, tem a bandeira de Portugal e a bandeira da República Checa. Porquê é que tem aqui a bandeira de Portugal e da República Checa também? Eu gostava de saber. Se vocês soubessem, se vocês souberem, por favor, digam aí, porque agora fica muito curioso, ok? Eu sei que isto não tem tanto a ver com o vídeo, mas fiquei super curioso. Porquê é que esta aeronave tem aqui a bandeira de Portugal? Não sei. Eu acho que é a bandeira de Portugal. Aliás, é sim, é a bandeira de Portugal, de certeza. É. E esta aqui é da República Checa. Eu não sei se há alguma parceria entre a República Checa, Portugal e o Brasil. Não sei, mas se vocês souberem, digam aí, ok? Estou curioso. Estou curioso. Olha para isto. Isto aqui é super futurista. Isto parece tirado de um filme de ficção científica. A sério. Eu não tinha noção que o Brasil já tinha coisas destas. Aliás, eu nem tinha noção que nenhum país tinha uma coisa destas, meu. O Brasil está muito à frente. A sério. Ele será capaz de atingir 10 vezes a velocidade do som, ou seja, 10 vezes a velocidade do som. 2.258 km por hora. O motor está sendo desenvolvido desde 2008 e quando estiver tudo pronto, uma tecnologia desse tipo poderá permitir que o Brasil faça diversos equipamentos, dentre eles até mesmo um míssil hipersônico brasileiro. Esse tipo de míssil é um dos mais modernos que estão sendo desenvolvidos para as grandes potências bélicas hoje em dia. Para se ter ideia, eles são capazes de passar por qualquer sistema de defesa existente atualmente devido a sua velocidade gigantesca. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Meu, imaginem o que é. Ou seja, isto aqui passa por qualquer sistema de defesa. Imaginem o poder que um país com um equipamento destes tem nas mãos. Imaginem o poder que isto dá a um país. A sério, basicamente, isso possibilita que o país que tenha isto consiga atacar qualquer outro país. Qualquer um. Porque se isto aqui passa por qualquer defesa, é sério, eu não tenho noção. Eu até fico sem noção. É sério. Muito, muito incrível mesmo. Não tinha noção. E já agora, aquela pequena curiosidade, se vocês puderem comentar aí porque é que... Enfim, porque é que estava ali a bandeira de Portugal e da República Checa também naquela aeronave. Eu gostava de saber. Não sei se vocês sabem, mas se alguém aí souber e puder esclarecer, eu agradeço. Mas a sério, fantástico. Este missil hipersónico é demais. Agora, vamos ver aqui a aeronave brasileira que faz 6 vezes a velocidade do som. Bora lá. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráfico novamente e hoje falaremos do grande sucesso no lançamento do 14XS. Antes, já se inscreve aí no canal para não perder as últimas notícias sobre as nossas forças armadas. Dito isso, vamos lá para o vídeo de hoje. A Força Aero Brasileira por meio do Centro de Lançamento de Alcântara realizou no dia 14 o lançamento para viabilizar o ensaio em voo do 14XS, o primeiro demonstrador brasileiro da tecnologia hipersônica aspirada. Tudo isso durante a chamada Operação Cruzeiro. O ensaio faz parte do desenvolvimento... Ok, isto aqui é um vídeo relacionado, por isso é que eu decidi escolher os dois porque isto aqui complementa-se basicamente um ao outro. ...projeto Prop Hiper. Projeto Propulsão Hipersônica 14X, um dos projetos estratégicos da FAB e coordenado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. O 14XS foi acelerado a uma velocidade próxima à Mach 6, ou seja, seis vezes a velocidade do som a mais de 30 km de altitude por meio de um veículo acelerador hipersônico. Após a realização do ensaio... Olha praquilo! ...seguiu a trajetória prevista atingindo o apogeu em 160 km percorrendo um total de 200 km de estresse. E a gente aqui conseguem ver? É sério! É porque é que ele está super alto, meu! Até o seu impacto numa área segura no Oceano Atlântico. Com esse primeiro ensaio, o Brasil ingressa de maneira definitiva num seleto grupo de nações que detém o conhecimento técnico e os meios para projetar, construir, lançar e rastrear um sistema hipersônico aspirado. O projeto Prop Hiper teve início em 2006 e visou capacitar o Brasil na área estratégica e prioritária da hipersônica em atendimento à Estratégia Nacional de Defesa. Quando estiver tudo em um estágio mais avançado, uma tecnologia desse tipo poderá permitir que o Brasil faça diversos equipamentos e dentre eles até mesmo um míssil hipersônico brasileiro. Bom, se estamos chegando ao fim de mais um vídeo... Ou seja, basicamente este vídeo aqui é um complemento do outro, né? Então, muito obrigado se que assistiu. É basicamente... Pronto... Aqui é... Digamos acrescentar um pouco mais. A sério, fantástico mesmo. Eu não tinha noção de que o Brasil estava tão avançado nesta área dos mísseis hipersónicos e deste tipo de lançamento. A sério, fantástico mesmo. Não tinha noção. A sério, ele disse aqui que é só um seleto grupo de nações que possui acesso a esta tecnologia e é muito incrível ver o Brasil a desenvolver-se tanto nesta área. Eu não tinha noção nenhuma mesmo porque é uma área digamos muito... Que é preciso tecnologia muito avançada, né? Com certeza. É preciso tecnologia super, super à frente, digamos assim. e conseguir algo deste tipo não é fácil. Nada fácil. Por isso mesmo são muito poucas as nações que o conseguiram. Enfim, achei fantástico a sério, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram já sabem, pessoal, deixem um like no vídeo e isso não custa nada. Inscrevam-se aí no canal se forem novos por aqui. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Portanto, se vocês puderem inscrever, eu agradeço imenso. Além disso, ativem também as notificações. E é isso. As redes sociais estão aí no primeiro comentário. Eu sou o Blue e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho